Música Uma tarde especial, não só a feijoada da advocacia que nós fazemos todos os anos, mas principalmente a feijoada que celebra 50 anos de história de uma ordem dos advogados do Brasil que faz diferença na vida dos advogados e na vida da nossa comunidade. Uma festa bonita para todos nós aproveitávamos. Oi, boa tarde. Sou Maria Eugênia, advogada, conselheira federal. Estamos aqui nessa reunião maravilhosa que só tem a nos engrandecer. Ótimo, excelente. Obrigada. Música 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 Quero parabenizar o meu amigo doutor Dimas por ter me convidado. Feijoada topíssima de primeiro mundo. Música 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 Mais um ano participando aqui da festa da OAB, agradeço ao presidente Dr. Márcio Nogueira, Música 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 afetado hoje por robos que a gente chama de pirataria na região amazônica e uma das discussões que foi abordada aqui junto com a Secretaria de Segurança, a PROCON, a própria Secretaria de Fazenda e o próprio Porto, foi quais são os efeitos que podem ser trabalhados, quais as iniciativas conjuntas, integradas, para conseguir coibir as práticas nocivas e ao mesmo tempo trazer uma melhor, digamos, atenção à sociedade no que se refere a produtos de qualidade e na quantidade exata. Existe uma grande preocupação em termos de falta de um policiamento ostensivo, ou seja, de apreensões em cima da pirataria que é realizada regularmente na região aqui amazônica. Então a intenção é também colocar Rondônia nesse processo de integração junto com os demais estados da região amazônica e, com isso, eliminar as distorções provocadas pelos piratas dos rios que estão presentes hoje aqui na Amazônia. Um estandadeiro sobre o rio Madeira. Essa feca está prejudicando muito o estado, a chegada de gás, alguns materiais? Neste momento, até o momento, nós não tivemos realmente muita perda ou desassociação de frete. Entretanto, tem aí um cenário que já está se demonstrando crítico, com a possibilidade não de desabastecimento, mas sim que pode ocasionar o sistema. Então existe uma preocupação, sim, que essa seca possa causar um aumento do custo do produto baseado na necessidade do frete. E mais preocupante ainda é o fato de a seca diminuir a quantidade de cargas presente em cada embarcação e isso daí também propiciar para os piratas a possibilidade de ataque a essas embarcações que vão diminuir a sua velocidade e vão diminuir a própria carga. Então, por isso até, da necessidade de já criar elementos mitigatórios para acabar de vez com essa prática que agora na seca pode ser até potencializada. Olá, sou o Coronel Robson Brancalhão, da Polícia Militar, atualmente lotado na Secretaria de Segurança Pública. Hoje, nós tivemos uma reunião com o Instituto de Combustível Legal, demais operadores de transporte, revendo de combustível em Rondônia, para tratar sobre o Programa de Segurança da Hidrovia do Madeira. Uma parceria entre a SOF, Sociedade de Portos e Organizados de Rondônia, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar. Vai ser feita uma carta de intenções e muitos dos problemas abordados hoje e das soluções apresentadas serão levadas a cabo até aí o final do ano. Muito obrigado. Meu nome é Fernando César, é um dos parentes, sou diretor-presidente da Sociedade de Portos de Hidrovia do Estado de Rondônia. Hoje, nós tivemos um evento maravilhoso aqui no Porto de Hidrovia do Madeira, foi para tratar da pirataria na hidrovia. E foi hoje um foco mais na parte de combustível, mas aproveitamos também a oportunidade também para tratar de todas as outras vertentes que movimentam dentro da hidrovia do Madeira, tentando buscar sugestões, alternativas, tentando consolidar essa relação dos órgãos fiscalizadores para trazer uma segurança maior para todos os operadores, todos os armadores que trafegam na hidrovia do Madeira. É importante salientar que essa visão tem trazido para as autoridades esse momento importante, que é o momento do crescimento do Estado, onde a necessidade do escoamento precisa de uma infraestrutura capacitada para isso. E para que nós tenhamos a segurança da movimentação, é fundamental que essa reunião aconteça e esse canal de comunicação fique mais dinâmico, trazendo mais essas informações e permitindo assim que as ações sejam feitas de maneira mais efetiva. A gente nesse programa agora é candidato Raílson Medeiros. Para quem não conhece o Raílson é de Porto Velho, não é isso, Raílson? Isso, de Porto Velho. Há muitos anos, ele fazia eventos, fazia também blocos, não é isso? Blocos de carnaval. E atualmente você trabalha em algum local? É, atualmente eu sou, atualmente não, há 16 anos, sou servidor público e sou formado em administração de empresas. Nas horas vagas eu sou representante comercial e promotor de eventos. Então, Raílson, qual a sua principal bandeira? A minha principal bandeira é trazer o que já, nada de que não seja possível. Já existe no Brasil, a Casa da Mulher Brasileira. E nós vamos batalhar para isso, para trazer para Porto Velho a Casa da Mulher Brasileira. Eu, como vereador, é um compromisso que eu vou fazer com vocês, cidadão de Porto Velho, trazer a Casa da Mulher Brasileira. O que seria, Raílson, a Casa da Mulher Brasileira? A Casa da Mulher Brasileira é onde as mulheres vítimas de violência doméstica, elas vão ter atendimento 24 horas. Para a hora que acontecer qualquer problema, ela chegar lá, ser atendida. E lá, ela vai ser atendida com apoio psicossocial, né? Ela vai ter apoio do Ministério Público, da Defensoria Pública e até propriamente da Polícia Civil. E vai fazer um treinamento, porque muitas dessas mulheres que sofrem violência, elas, na verdade, só trabalham em casa, né? E isso o marido não reconhece. E o que acontece? Lá dentro ela vai ter um treinamento, para ela voltar para o mercado de trabalho. E esse é um dos compromissos que eu quero fazer com as empresas que são prestadoras de serviço, de dar esse primeiro emprego para essas mulheres, entendendo? Para elas recuperarem a autoestima. Beleza? Aí você veio para essa campanha, por quê? O que que te incentivou a isso? Eu acho que chegou a hora, como filho de Porto Velho, agora com 49 anos de idade, de dar a minha contribuição também para a nossa cidade, entendendo? Ajudando a nossa população, dando qualidade de vida e cada vez mais melhorar a cidade, né? Chegou a hora. Conhece bem Porto Velho, sabe o que necessita. Conheço. Conheço, afinal de contas, eu fui, nasci e me criei aqui na nossa capital, né? Então isso eu posso dizer, que conheço a minha cidade de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. Conta mais sobre Raílson, para o pessoal conhecer melhor. A gente já se conhece, né? Mas muitos já conhecem Raílson. Então, eu sou o Raílson. Tenho 49 anos, Raílson Medeiros, né? Sou formado em administração de empresas e sou servidor público há 16 anos. Nas horas vagas, eu sou representante comercial e promotor de eventos. Então, mas qual é o partido que você está? Como é que está a situação do partido? PRD. PRD me convidou e nós já somos pré-candidato a vereador, né? Só aguardando agora o dia 16, para a gente começar firme na campanha. Tá certo. Deixo o recado para os nossos pernautas. Eu peço que chegou a hora, assim, vamos renovar a Câmara Municipal e peço o apoio de vocês. Se querem renovação, está aqui, estou me colocando à disposição, porque assim como vocês, eu também já fui muito através das redes sociais, de emitir minhas opiniões. Mas agora eu acho que chegou a hora de fazer o que eu fiz. Sou pré-candidato e conto com o apoio de vocês. Beleza? É isso aí, gente. Raílson, muito obrigado pela entrevista. Presidente da gente, estamos juntos. Tá ok, Ney. Muito obrigado aí. Gente, o programa continuou, hein? Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Vitória, sou clínica geral aqui no Zequinha Araújo. E hoje eu vim informar, agora que nós estamos passando por um período de muita fumaça, um clima não muito agradável, que procure também a clínica caso sinta falta de ar, desconforto, desconforto respiratório, rinite alérgica. Estaremos sempre à disposição, tá bom? Pra ajudar todo mundo. Olá, gente. Tudo bom? Eu sou o Paulo Roberto da Bossa, sou ortopedista. Vamos falar hoje um pouco sobre doenças da idade, né? Ou um pouco de prevenção sobre essas doenças. Aqui a gente está cuidando muito a pessoas idosas com osteoporose, com atrose, com esgoliose, hérnias de discos. E que isso aí poderia ser um pouco evitado. Se tivesse uma vida mais saudável, mais exercício físico, preventivo, tanto medicamentoso ou hormonais. E com o tempo a gente vai passando e vai deixando isso de lado e vai acontecendo o que está acontecendo. Eu acho que hoje a gente pode tratar saúde física e mental mais cedo. Pra que a gente possa chegar numa idade mais avançada, com um pouco de... Mais... Como eu ia dizer? Um pouco mais de vontade de ver, um pouco mais de força, um pouco mais de perseverança, do que chegar com uma idade mais avançada e dor, dor, dor. Como a gente consegue ver isso aqui todas as horas, tá bom? Agora, pra fazer isso, tem vários tipos. Tem quando a gente já começa a chegar numa idade mais avançada, fazer os exames hormonais, exames cálcio, pósforo, potássio, ver como está, parte sanguínea, parte física, parte mental, entendeu? Ter mais amizade, caminhadas, bicicleta, todo tipo de coisa que a gente pode fazer e melhorar um pouco mais a parte física e mental. Olá pessoal, esta é a Associação Zé Quim Araújo. Associação para o senhor, para a senhora, que não tem um plano de saúde, então vem pra cá, aproveita a oportunidade, porque aqui tu tem qualquer procedimento odontológico, qualquer tipo de exame, todas as especialidades médicas, tu tem desconto aqui, além de casa de apoio, cursos profissionalizantes, enfim. E agora, brevemente, estaremos inaugurando aqui também a tomografia computadorizada, onde você vai ter a oportunidade de fazer teu exame também, com desconto especial. Então é esta a Associação, é este o trabalho que nós fazemos, impensavelmente, para a população que realmente precisa. Afinal de contas, a Associação Zé Quim Araújo, são 35 anos em defesa da vida. E deixa a certeza, é claro, que toda quinta-feira, você tem a promoção especial na carteirinha. Então, uma carteirinha que é 90 reais, na quinta-feira é 70. Você fazendo mais de uma carteirinha, 60 reais cada uma. Então, vem pra cá. Claro que eu sou insumo independente, não preciso pagar, até 12 anos. É uma mamata. Vem pra cá, nós estamos esperando. Prepare-se para o evento mais eletrizante do ano. Pela primeira vez, um rodeio de verdade, em um shopping. De 15 a 18 de agosto, o Amazon Bull Rider chega ao Porto Velho Shopping, com os melhores touros e os maiores atletas do rodeio nacional. 4 dias de pura adrenalina, montarias incríveis e emoção sem limites. Amazon Bull Rider, o maior rodeio da Amazônia. E aí, galera, você que está assistindo o programa do Ney Cunha, temos uma promoção para você sair da pernada. Aqui no Pitbullanches, a compra acima de 70 reais, você segue a nossa página, compartilha e concorre a uma Titã 160 novinha. Você só precisa comprar acima de 70 reais e ir no Instagram, marcar o nosso Facebook e seguir a página e compartilhar. É hora de vestir sua camisa do Gazinho Porto Velho e ser o 12º jogador. Nunca no estado de Rondônia, um time teve um resultado tão positivo quanto a Locomotiva. E agora é hora de além. O Gazinho Porto Velho está na fase de mata-mata e tem grandes chances de subir para a Série C. E olha só, isso pode ser histórico para o estado de Rondônia. Vamos unir forças e torcer juntos nesse sábado, dia 3 de agosto, no Aluizão. Veja a vida com outros olhos. A Clínica Vision Center há mais de 10 anos, exercendo o alto padrão e contando ainda com uma moderna infraestrutura com base exclusiva em Porto Velho. A doutora Maria Ivanete é referência em cirurgia de catarata e transplante de córnea. Conta com aparelhos de última geração para um melhor diagnóstico de doenças oculares. A Vision Center conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados para melhor lhe atender. Vision Center. Nosso objetivo é fazer parte da sua história. Rua Venezuela, 2942 Embratel. Telefone 6930264823. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível. Alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet e agora na TV. E a dica de hoje para você é a Promove Brindes. Você vai conhecer agora como que essa empresa trabalha há mais de 30 anos atendendo clientes de todas as áreas dos brindes e personalizados. Vem com a gente. Aqui na Promove Brindes você encontra tudo o que precisa de banners, faixas, personalização de veículos, camisetas, adesivos, brindes, cartão de visitas, copos e muito mais. Faça seu orçamento agora mesmo via WhatsApp ou por telefone. Pensou em brindes ou personalizados? Pensou em Promove Brindes. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina. Sem custo adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar. Você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Ah, vai me bater, pode ficar quietinho que hoje quem galapa sou eu, sou eu, sou eu. Vai, brutona, monta, 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 monta. E aí, ela chega toda arrumada De chapéu e uma zopa colada É nessa hora que homem não tem palavra Como é que fala não, vê se o palmo de sai E ela chega toda arrumada De chapéu e uma zopa colada É nessa hora que homem não tem palavra Como é que fala não, vê se o palmo de sai Não tem como falar não, viu parceiro? Murilinha, mostra só o necessário Para deixar a gente doidão São Alcócio do Partido Rede, aqui também presente nesse grande evento com a nossa Marina Silva Qual a importância desse encontro aqui com a Marina Silva, com vocês do Partido Rede? O que está havendo hoje aqui, Samuel? De Cunha, meu prazer imenso estar participando do programa mais uma vez Antes de mais nada, esse aqui é um encontro onde os candidatos a vereadores E a nossa chapa, a rede pessoal, se reuniu Para debater políticas públicas voltadas à sustentabilidade À elevação da autoestima do nosso povo Em buscar a estratégia do nosso plano de governo E apresentar soluções viáveis durante o período eleitoral Para que a população de Porto Alegre tenha muita clareza Não adianta a gestão fazer 700 quilômetros de asfalto e recapeamento E não cuidar da infraestrutura, do saneamento básico, da água tratada Nós, na era da informação, no século XXI Ainda temos indicadores sociais, semelhantemente a de países africanos Então, com a ajuda da ministra Marina Silva, do meio ambiente, mudança climática Do presidente Lula, da bancada federal rondoniense Se nós tivermos a vitória, o palanque vai ser desmontado E a gente vai caminhar de mãos dadas nesse só propósito Que é de resgatar a autoestima do nosso povo Elevar a qualidade de vida e, acima de tudo, minimizar o sofrimento De nossos irmãos e irmãs porto valentes E como é que está essa campanha? Nosso lado é alegria, do outro lado é desespero Do outro lado acho que vai ganhar a eleição no primeiro turno Mas não é assim, a gente acredita que num debate franco e aberto A gente possa conquistar o coração dos eleitores E aí, quem sabe, chegar ao segundo turno No confronto direto de propostas Mostrar à população que, de fato, tem propostas inovadoras Execuíveis e que podem melhorar a vida do nosso povo Isso aí então, gente Obrigado, Samuel Até a próxima semana que vem Gente, hoje no programa Ministra Marina Silva do Meio Ambiente Veio para um importante evento aqui em Porto Velho E ela vai falar pra gente sobre esse evento do Partido Rede, não é isso? Isso, a Rede Sustentabilidade É um partido que trabalha sobretudo a agenda da proteção do meio ambiente Do combate à desigualdade, da busca por um novo círculo de prosperidade Que gera emprego, que gera renda, que melhora a vida das pessoas Mas protege o meio ambiente para que os nossos rios não venham a secar Para que os incêndios não venham a aumentar E a gente possa resolver o problema da mudança do clima Que já está nos afetando, como está afetando no Rio Grande do Sul E em vários lugares do mundo Hoje foi um debate com o nosso candidato Samuel Com a nossa querida Neidinha, que é a nossa candidata vereadora E vários companheiros e companheiras também do PSOL Só quero agradecer pela oportunidade de poder falar com você Obrigado, Marina E também, o que a gente pode fazer sobre esse calor Para melhoria do meio ambiente? Olha, eu estou nessa busca há mais de 40 anos Infelizmente, a humanidade lá atrás Em 1992, quando a ciência disse que era preciso mudar A forma como a gente estava produzindo, consumindo Jogando o CO2 na atmosfera Se não ia acontecer o que já está acontecendo Infelizmente, nada foi feito Por governos e por empresas E agora, os mais vulneráveis estão pagando o preço E todos pagamos o preço É onda de calor, é chuva demais, é seca demais Os problemas são muito graves Agora é parar de desmatar Parar de fazer a emissão de CO2 E buscar um novo caminho Uma nova maneira de caminhar Aí é a gente ter uma agricultura de baixo carbono A gente ter uma pecuária sustentável A gente ter um lugar para os indígenas Para os escarativistas É o turismo, é a bioeconomia São várias possibilidades que a gente tem De continuar sendo próspero Mas sem destruir o meio ambiente Muito obrigado E boa viagem, hein? Obrigada Você está vivendo o Brasil todo Que eu estou sabendo Isso, eu estou Os finais de semana eu vou de pé no caminho E o Acre, tem visitado? Sim, eu estive no Acre Uns dias desses Há uns 15, 20 dias atrás Mas aí, todo final de semana É, eu vou aí Durante a semana, muito trabalho Porque afinal de contas Tinha uma política ambiental que foi destruída Fizemos um processo de retomada De restauração de política Estamos implementando Já conseguimos retomar a criação das unidades de conservação E uma redução do desmatamento Na Amazônia De 50% o ano passado De 45,7% esse ano Inclusive conseguimos um resultado Em todos os municípios que mais desmatam Inclusive aqui em Rondônia Muito obrigado Então, até a próxima então Então pessoal O programa do Ney Cunha volta já Não saia daí É isso aí, já já O programa Amazônica do Banco Interamericano O próximo homenageado é o senhor Caio Rocha Coordenador Regional do INCA Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura Representando o senhor Gabriel Delgado Representante do INCA no Brasil O INCA tem apoiado os estados e o consórcio Amazônia Legal Na estrutura de projetos de fortalecimento De assistência técnica e extensão rural Para a região Por meio da Câmara de Agricultura e Economia Verde E do grupo de trabalho de extensionistas da Amazônia Legal Convidamos O próximo homenageado A próxima homenageada é a senhora Gabriela Sabiano Diretora de Junta de Políticas Públicas do IPAM Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia Deixado representando o seu diretor executivo André Guimarães O IPAM apoia o consórcio desde o nascimento da autarquia O planejamento estratégico do consórcio Plano de Recuperação Verde E a estrutura do RAM Amazônia Legal Para a próxima homenagem Convidamos o senhor Valtimário Lemos Chefe da Embrapa Amazônia Oriental Representando a senhora Silvia Massuri Ela é presidente da Embrapa Nacional O consórcio e as unidades da Embrapa da Amazônia Legal Possuem parcerias estabelecidas desde 2021 Para maior, para apoiar os estados em políticas de agricultura De baixas missões de carbono e bioeconomia Senhoras e senhores, neste momento Para as considerações finais Ouviremos o senhor governador do estado de Rondônia Marcos Rocha Senhoras e senhores, hoje é um dia de muita alegria Onde nós recebemos governadores dos estados Amazônia e aqui nós discutimos várias questões Desde a agricultura, a economia verde, a segurança pública Que foi tratada também aqui E assinamos protocolos onde nós vamos então abrir toda essa região Para que as nossas polícias consigam trabalhar em conjunto Em caso de percepção, de investigação As polícias estaduais desses nossos estados aqui amazônicos Estarão trabalhando juntamente, como já trabalham Mas agora de forma mais firme Meio ambiente também nós tratamos Nós sabemos que precisamos ter o cuidado com o meio ambiente Mas sem esquecer da nossa população Sabendo que aqui moram 30 milhões de pessoas E as pessoas precisam ser respeitadas Ao mesmo tempo que nós precisamos também respeitar o meio ambiente Nós governadores também conversamos muito sobre a questão de área Nós temos os mesmos problemas Necessidade de termos o documento da terra Alguns estados já conquistaram isso Que é o caso de Horávio e também o Amapá Mas Londônia e outros estados, demais estados Precisam avançar nisso E para isso existem discussões e reuniões Que precisamos fazer junto ao governo federal Já temos trabalhado nisso Mas agora faremos também através do consórcio Além disso, nós falamos sobre infraestrutura Que também tem a ver com as portas Entre as necessidades que a gente destaca Nós temos aí a BR-319 Que foi citada várias vezes durante a reunião Uma infraestrutura necessária Não só para a Rupônia e para o Amazonas Mas também para o Acre, para o Mato Grosso E para todos os estados amazônicos O importante é que nós estamos trabalhando em conjunto E essa união dos governadores através do fórum Dar mais força Mais força para que nós possamos E então, junto com os nossos senadores Com os nossos deputados federais Conquistar o desenvolvimento da nossa região Alô você, empresário, logista e autônomo Você que ainda está pesquisando a melhor maquininha de cartão do Brasil Não perde tempo Vem aqui na Samap Porto Velho Que estamos prontos para atender você Você pode pesquisar Você não vai encontrar A Samap tem a melhor taxa para você Logista, empresário e autônomo Venha conferir nossas condições especiais Temos garantias, suporte Uma equipe de qualidade para atender você, logista Venha conferir nossas condições Estamos esperando por você